Bem pessoal, vou falar com vocês, sintomas que vocês perguntam muito aqui sobre galactoreia. Eu vou explicar porque no contexto da neuro, no canal de neuro, vocês perguntam muito sobre isso. O que acontece? Na mama, em especial na mama feminina, ela está toda preparada para caso a mulher engravide, aquilo se encha de leite e ela amamente a criança. Obviamente todo mundo sabe disso. Mas existem algumas situações e algumas doenças, não são poucas e não é tão infrequente isso acontecer, que a mulher, o homem também pode acontecer, mas a mulher é muito mais frequente, começa a produzir leite ou uma substância que parece com leite sem estar grávida. Esse é o primeiro aspecto. Então o primeiro critério de exclusão é imaginar que essa mulher não está grávida. Muitas vezes se faz o beta-HCG. Vindo negativo, o que é que pode ser? Existem algumas situações neurológicas e neurocirúrgicas que acontecem frequente de ser causa de galactoreia, que seriam os tumores da glândula hipófise. É uma glândula que dentro dela produz uma série de substâncias. Às vezes um tipo específico de tumor, a mulher começa a produzir, no cérebro da gente, a gente tem essa região, a hipófise que ela produz, é o centro regulador de muitos hormônios pelo corpo. Então ela trabalha, estimula glândulas, e tem um deles que estimula a glândula mamária a produzir leite. Então é como se estivesse preparando o corpo da mulher para receber um bebê quando ela não está. Então o tumor de hipófise é muito comum a gente ver isso. A mulher, primeira queixa dela, a mama ficou meio cheia, isso e aquilo, ela foi no gineco, não está grávida, o gineco investigou outras causas, porque tem causas na própria mama, então o ginecologista sempre vai ser o ponto inicial de investigação e aí não encontrou e muitas vezes na investigação manda para a gente e a gente encontra essa questão de tumor de hipófise. Lembrando, outra causa muito frequente, até mais frequente do que tumor de hipófise, são medicações. Existem muitas medicações, em especial algumas neuropsiquiátricas, que interferem na glândula hipófise e também faz com que a mulher produza, tenha essa galactorreia, né, prepara a mama como se fosse para ter leite, isso é uma substância muitas vezes parecida com leite, então medicação também, então o médico vai fazer um inventário, perguntar qual medicação você toma e vai investigar. Porque às vezes são remédios raros, às vezes são complicações raras dessas medicações e anda suspeito, às vezes você troca. E obviamente investigar também essa parte neurológica, tá bom? Dos tumor de hipófise e tudo isso, né. Gravidez, tumor de hipófise e medicação, né, são as causas que tem mais destaque. Lembrando, que aí vai ser muito do ginecologista, existem causas específicas, ginecológicas e mamárias também que ele vai investigar, tá bom? Espero que tenha ajudado, se acontecer, procura o ginec primeiro, ele vai fazer a investigação inicial, não encontrou, ele vai mandar para o neuro, a gente vai fazer ressonância, tudo isso para fazer a investigação, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.